O Centro de Formação dos Servidores Públicos de Pernambuco, instituição vinculada à Secretaria de Administração do Estado, vai realizar na próxima quinta-feira, dia 22, às 3 horas da tarde, uma palestra virtual com o tema Como Viver Melhor em Meio à Pandemia Prolongada. O evento vai ser transmitido por meio do canal oficial da instituição no YouTube, o Cefosp Oficial. O bate-papo online é voltado para todos os servidores públicos e também para o público em geral. Ana Lúcia Cabral, diretora do Cefosp, explica como o tema da palestra surgiu. Vivemos um tempo desafiador, desde o início da pandemia do Covid-19, que já dura mais de um ano e meio e que impactou diretamente na vida das pessoas, com isolamento social e muitas perdas. Este debate trará uma reflexão sobre a importância da empatia, da resiliência, do acolhimento, da inteligência emocional e, enfim, da qualidade de vida para o nosso equilíbrio físico e mental. Ana Lúcia fala ainda sobre os participantes do debate. Teremos três debatedores psicólogos com experiência clínica e organizacional. São eles, Valdir Peixoto, Nazilda Coelho e Anitta do Castelo. Contamos com sua participação. Para maiores informações, acesse o site do Cefosp, www.cefosp.pe.gov.br. Participem. Até o final do ano, o Centro de Formação vai realizar mais cinco encontros neste formato com temas variados. Scarlete Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Maravilha. 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 Obrigado.